garantido num decreto do presidente Jair Bolsonaro. Além de reforçar a segurança nos municípios que solicitam, as Forças Armadas prestam apoio logístico para o transporte de urnas. O Tribunal Socorro Eleitoral decidiu, por unanimidade na sessão administrativa desta terça-feira, dia 20, que os extratos das contas bancárias dos partidos políticos serão divulgados no portal do TSE na internet, em tempo real, juntamente com a apresentação das prestações de contas anuais das agremiações. O TSE acolheu o pedido dos movimentos Transparência Partidária e Transparência Brasil para que os extratos das contas bancárias dos partidos fossem disponibilizados para consulta, assim que as respectivas prestações de contas anuais fossem apresentadas na justiça eleitoral. O ministro relator, Luiz Felipe Salomão, votou assim. Cuida-se de instrução visando aprovar e regulamentar a divulgação no sítio eletrônico desta corte na internet, em tempo real, dos extratos bancários mensais relativos às contas de exercício financeiro dos partidos políticos, albergando recursos públicos e particulares, cujos dados já são entregues mensalmente à justiça eleitoral pelas respectivas instituições financeiras, por força da regra contida no artigo 34, parágrafo 6º da Lei nº 9.096. Inequívoca a relevância do tema por envolver a amplitude dos mecanismos de transparência, conferindo-se maior eficácia à fiscalização dos recursos movimentados pelas agremiações partidárias. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, proclamou o resultado, que passa a valer. Considero aprovado. E, portanto, o tribunal, por unanimidade, acolheu o pedido e aprovou a alteração do artigo 68 da resolução 23.604 de 2009, nos termos do voto. Por isso, cada eleitor tem que votar em quem ele acha que vai ser melhor para a sua cidade. Para o professor de Direito Constitucional, Matheus Pimenta, é muito importante que ninguém abra mão desse direito. A pessoa que se abstém do voto, o papel dela é muito ruim, porque ela deixa de colocar no poder uma pessoa que tem a sua visão, que a represente no poder público. É justamente esse o papel da democracia representativa. Então, se no momento as pessoas deixarem de manifestar a sua vontade, nós teremos uma república em que os representantes não representam o povo. O voto é um direito que foi conquistado ao longo dos tempos. Para se ter uma ideia, no Brasil, as mulheres foram às urnas escolher seus candidatos pela primeira vez em 1932. Um marco na história da democracia do país. Nessas eleições, 148 mil pessoas estão aptas a votar. O voto é obrigatório para cidadão acima de 18 anos e opcional para analfabetos, idosos acima de 70 anos e jovens acima de 16 e menores de 18 anos. Em marcação, são 16 horas e 57 minutos. Você que está acompanhando a nossa live aqui do blog Paraíba News. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro. A entrevista é com o candidato, a vereador do município de marcação, mais uma vez, tentando reeleição. O segundo mandato, ele está aqui nos estúdios do blog Paraíba News, o vereador Gil Marcos, do grupo da oposição. E a gente vai conversar e conhecer mais da figura de Gil Marcos. A dinâmica da entrevista é, elaboramos 10 perguntas, dessas 10 perguntas o candidato vai responder e uma hora de entrevista. Você pode compartilhar a nossa live nas redes sociais, no Facebook, como mandar para o grupo da família, no grupo do WhatsApp. E assim, você vai acompanhando a entrevista do blog Paraíba News com o vereador Gil Marcos. Gil Marcos, seja bem-vindo aqui no blog Paraíba News. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por esse momento. Agradecer você pelo espaço. Quero cumprimentar toda a minha cidade de marcação. Em especial, meus familiares, meus amigos e meus co-religionários, que estão comigo nessa luta para tentar me eleger novamente à Câmara Nacional de Marcação. Olha, Gil, a dinâmica da nossa entrevista, a gente vai começar, como todos, já vinha por aqui. O De Condado, o Arrocho Nó, teve outras pessoas que não foram candidatos e já passaram por aqui. E o espaço está aberto para todos poderem participar, não só da oposição, mas da situação. Você sabe que o trabalho que eu faço é um trabalho de responsabilidade. A gente está num momento de escolha de candidatos da nossa cidade, que vai representar a gente por mais quatro anos. E o espaço é esse, é simples, mas a gente está tentando. A gente sabe que a pandemia chegou e foi cancelada um monte de coisa. Passeata, carreata. E deixou o candidato, né, Gil, meio aí preso. Meio sem ter como manter atividade para mostrar o trabalho de como é a campanha 2020. Gil, eu elaborei dez perguntas e a gente vai começar com a primeira pergunta. Gil, você foi vereador em 2012, obtendo 233 votos, ficando assim, veja só, em quarto lugar, não foi isso? Sim. Em 2016, você obteve 332 votos, ficando em terceiro lugar. Em 2020, será diferente, continua subindo ou deu uma relaxada na vida pública? Continua nesse patamar ou como é que está o andamento dessa sua vida pública? Que vai agora para o terceiro mandato, né? Isso, Alisson, se assim Deus permitir. Bom, Alisson, graças ao meu ciclo de amizade, aos meus amigos, à minha família, aos meus correligionários, acredito fiamente na vitória e tenho certeza que, acredito também que a votação irá aumentar, até porque eu quero aqui agradecer a todos que estão me ajudando, que estão me cobrando, que estão me levando nas casas para me levar minhas propostas para as pessoas. É tanto que, até o momento, eu não consegui suprir essa necessidade, eu não fui em todas as casas ainda. Peço desculpas às pessoas que estão cobrando a minha presença, mas pode ter certeza que eu irei dar conta, eu irei trabalhar e irei na casa de todos vocês. Muito bem, Gil. A segunda pergunta é, por qual motivo, Gil, o candidato, você, continua insistindo no grupo da oposição? Veja só. Se durante esse tempo de mandato surgiram propostas para fazer parte do governo da situação, assim, esse tempo todinho você no grupo da oposição surgiu algo de proposta para ficar no grupo da situação? Alisson, eu acredito que a questão de propostas, ela só é enviada para pessoas que têm a tendência de aceitá-las. Eu nunca tive nem terei. Meu grupo, eu sou de uma corrente política, encabeçada pelo ex-prefeito Paulo Sérgio, que hoje indicou seu filho, Serginho, para ser o candidato a prefeito. Tenho ele como meu tio, como tio eu respeito demais, mas como ex-prefeito de marcação, tenho profunda admiração por ele. Por quê? Você pode me perguntar por quê? Vou responder. Foi o gestor que cresceu, elevou todos os índices da nossa cidade, na educação, na saúde, na infraestrutura, no turismo, trouxe visibilidade para o nosso município, fecha de graça, criou o calendário de pagamento, foi o prefeito que mais casas populares construiu. O prefeito de marcação tem uma profunda admiração por ele. Em todas as áreas foi avançada na gestão dele, durante o seu mandato. Inclusive, é o único ex-gestor da nossa cidade, que teve todas as suas contas aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas, como pela Câmara Municipal de Marcação. Por isso, é dessa corrente que eu sou, e é nessa corrente que eu continuo. Estou aqui, sou um instrumento desse projeto, que é encabeçado por Serginho, por Angélica, e a questão de surgir ou não proposta, não surgiu, e mesmo que surgisse, minha resposta seria não. Porque esse projeto que aí está, Alisson, eu não acredito. Aí você pode me perguntar por quê. Posso aqui dizer vários, hoje nós temos a pior educação do Vale do Mamanguape, a nossa infraestrutura é precária, na saúde, a saúde é precária, a população de marcação tem que abrir os olhos e até para todo o mandato, e não para esses últimos 15 dias que está aí, certo? Vamos analisar tudo isso, e quero deixar bem claro para a minha população que estou aqui, faço parte de um projeto que tem que trazer mudança e mudança para melhor, Alisson. Muito bem, Gil. Continuando a nossa entrevista, a gente fez o convite para Gil Marcos, Gil Marcos faz parte do grupo da oposição, e a gente está debatendo, conhecendo mais sobre Gil. Gil, continuando a nossa entrevista, o que levou o candidato a ir mais uma vez para a reeleição, e quais são as expectativas para a próxima gestão? Os motivos que eu tentei apresentar, e vou aprofundar eles, Sato, hoje nós temos a pior educação do Vale do Mamanguape. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que são meus pais, principalmente minha mãe, Maria José, que sempre se matou para nos dar, a mim e aos meus irmãos, a melhor educação. Então, não me conforme que a minha cidade de hoje tenha a pior delas. É nesse intuito, é nesse caminho que eu estou ao lado de Serginho, ao lado de Angélica, para a gente mudar essa realidade. Certo? A gente quer a melhor educação para os nossos filhos, e não a pior que está no dia de hoje. Tenho certeza que se a gente chegar lá, vai mudar essa realidade. A gente quer construir casas populares para a população carente, a gente quer gerar renda, quer gerar emprego, quer profissionalizar nossos jovens, os jovens que brigaram aí, que sequer, até o transporte era motivo de briga nessa gestão. Se o jovem não protestasse, não tinha transporte. Foi através do protesto dos jovens que eles conseguiram assegurar seu transporte. E nós queremos avançar nessa área, queremos valorizar o professor. O professor não pode ser marginalizado de maneira nenhuma. A gente quer criar um diálogo constante com os professores, para, dessa maneira, a gente mudar nossa educação, nossa saúde. A gente quer criar um plano de governo durante os quatro anos, e não fazer uma maquiagem para angariar votos para se reeleger. Não, de maneira nenhuma. A gente quer um projeto para os quatro anos. Muito bem, Gil. Na sua opinião, você acha que nessa campanha, agora na eleição de 15 de novembro, o povo de marcação daria oportunidade para Serginho, já que ele nunca exerceu nenhum mandato? Sem dúvida nenhuma, Alisson. Até porque a questão política, não há uma universidade, não há um... que credece em você para ser político, para ser um prefeito, um vereador, não. É a escolha popular. Eu não tenho dúvida que a escolha popular vai escolher Serginho para gerir nosso município durante os próximos quatro anos. Muito bem. Continuando a nossa entrevista, você que está nos acompanhando, pode compartilhar nas redes sociais, me segue lá. A entrevista vai ficar disponibilizada no YouTube, nas redes sociais, para você poder, quem nos acompanhou, vai acompanhar, assistir em casa a entrevista do candidato à reeleição, o Gil Marcos. Gil, vamos entrar aqui. A prefeita Lely, hoje, concedeu uma entrevista em um programa de rádio, falando na gestão de Paulo Sérgio, o ex-prefeito. Mas, faz mais de 12 anos que Paulo Sérgio saiu da prefeitura, mas ainda continua levando o cacete da situação. Na sua visão, por que ela continua batendo na gestão há mais de 12 anos atrás e não a mais recente, que é a de Adriano Barreto? Alisson, eu acredito que a questão da situação hoje bateu tanto em Paulo Sérgio porque a administração dele foi realmente inesquecível, né? É uma gestão que ficou acima de todas as demais. Como eu já falei, o prefeito que mais casas populares fez, festa de graça à população, atraindo turistas para a nossa cidade. Nossa cidade passou a ser conhecida no Vale do Mamanguape. Foi o prefeito que calçou, que trouxe saúde, que construiu unidade mista de saúde, que construiu escola, entendeu? É um modelo. Então, assim, é mais fácil bater numa árvore que dá fruto do que numa árvore que não dá. Acredito que essa é a visão da gestão. Como não se tem o que falar de Serginho, Serginho é o novo, é uma mudança. Apesar de ter uma escola tão bem feita como é a do pai dele, mas as ideias são deles, são ideias diferentes, são ideias renovadoras, mas com o mesmo intuito, mudar a marcação para melhor. E como eles não têm nada para bater em Serginho, vamos fazer o quê? Vamos bater no pai. Mas eu digo, repito, o único gestor que teve todas as suas contas aprovadas, bater nele por quê? Eu me pergunto até hoje também, Alisson. Muito bem. São 17 horas e 7 minutos. A entrevista de hoje é com o vereador do município de Marcação, a reeleição. O espaço está aberto para todos poderem participar. O vereador Gil Marcos, aqui da nossa cidade de Marcação, e a gente está dialogando, conversando sobre a atualidade no nosso município. Gil, durante esses dois mandatos, que você foi vereador, quais dos seus requerimentos foram atendidos pelo Poder Executivo do município? Muito pouco, Alisson. Eu tenho alguns requerimentos, por exemplo, que eu mais, desde o meu primeiro ano de mandato, por exemplo, venho reivindicando que fossem feitas as melhorias necessárias para os dois ginásticos que nós tínhamos na cidade. O que aconteceu? Um caiu, o outro está prestes a cair e não é feito nada. Estive, estou e estarei ao lado da classe dos professores. Acho que essa classe tem que ser valorizada, coisa que não está acontecendo hoje. A atual prefeita vai numa rádio, diz uma coisa, por trás faz outra. Ela não quer valorizar os professores. Teve um que foi atendido, que é o seguinte, eu solicitei que nesse momento de pandemia a merenda escolar do município fosse destinada às famílias dos alunos. Esse requerimento... É porque está parado, né? Isso. Até porque a merenda, o recurso da merenda está vindo e tem que ter destino. O destino seria as famílias dos respectivos alunos. Esse requerimento foi aprovado. Com relação ao ginásio, não foi. Eu, como deportista, que gosto do esporte especial, o futebol, fiz um requerimento querendo que seja instituída a gratuidade, ou seja, hoje, Alisson, para as equipes de futebol participarem de um campeonato, precisa pagar uma taxa. Eu queria que essa taxa fosse extinta, por ela não foi, mas eu tenho certeza que com o Serginho será. Certo? Fiz um requerimento também que não foi atendido, que é a questão de... Esses são os requerimentos que não foi atendido. Isso, isso, não foi atendido até o momento, né? Questão do ginásio, luto desde o início para que nossa cidade tenha atendimento de 24 horas, o que está sendo feito hoje é uma maquiagem, estou falando é uma maquiagem, porque durante três anos e nove meses não foi feito nada, está sendo feita uma maquiagem com o único intuito, angariar votos, certo? Esse é um requerimento meu também. O requerimento que foi atendido foi a questão da merenda escolar, solicitei também que fossem criadas lombadas aqui na Rua Maria Alta, devido ao transporte que estava passando aqui em alta velocidade, a gente tem crianças aqui e tudo, e esses apenas dois de meus requerimentos foram atendidos. Também solicitei também que, por exemplo, a gente tem praças, Alas, hoje? Hoje, há uma dificuldade do vereador, hoje o vereador trabalha para a população, aí o vereador faz o requerimento quando chega lá na... só porque é por conta que o vereador da oposição não aprova. Por conta disso, eu acredito que é mais pela incompetência, sabe? De gerir nosso município, porque é o seguinte, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para a nossa população. Fazendo, quem ganha não sou eu, quem ganha é a população, e a população tem que agradecer a quem faz, e quem faz é o executivo. Muito bem, continuando a nossa entrevista de hoje com o vereador Gil Marcos. Gil, a dinâmica da política, da campanha agora, mudou bastante, né? Não vamos ter praticamente nada por conta da pandemia, não vamos ter carreata, passeata, palestra, né? Como a gente tinha anteriormente. Como é que os candidatos a vereadores estão fazendo para chegar perto do eleitor? Bom, Alisson, eu, por exemplo, eu não usava rede social, hoje já fiz um Instagram, no qual eu divulgo minhas ações, que já passaram, as ações futuras, o que eu pretendo para o futuro, ao lado de Serginho, plantar na cidade de Marcação, e visitando as pessoas, e expondo meus projetos, fazendo, prestando conta do que eu já fiz até hoje, e o que eu pretendo para o futuro, ao lado de Serginho, se Deus quiser. Muito bem. Gil, ainda falando da entrevista de hoje, onde a prefeita Lili falou no programa de rádio, na sua opinião, quem é o candidato? O pai ou o filho? Porque muito se bate em Serginho e não se fala em Serginho. Alisson, aí é a estratégia, né? É a estratégia da situação. Não se tem o que falar de Serginho, Serginho é um menino novo, capaz. Vamos discutir o seu plano de governo? Ninguém quer fazer isso. Quer falar do pai para ver se atinge Serginho. Serginho é um filho natural da cidade, Serginho não tem casa de uma pessoa, não tem casa de Natal, mora aqui, é casado com uma filha também daqui, tem o seu filho aqui, tem raízes aqui. Não tem o que se falar de Serginho, então, vamos, eles tentam desviar o foco falando do pai. Bom, Gil, na campanha, na sua opinião, na campanha passada, Serginho perdeu para a Lili, veja só, uma diferença de 126 votos. Essa junção Angélica e Serginho está melhor do que a campanha passada? Sem dúvida. Conta aí para a gente aí. Sem dúvida, sem dúvida, Alisson, é uma família tradicional na cidade, todo mundo conhece, todo mundo sabe, sua força política, Serginho não obteve êxito na eleição passada, devido a uma mentira, né, a situação, ela trabalha em cima da mentira, em cima da maquiagem, tentando desviar os dados concretos. Serginho fizeram um, divulgaram até materiais, onde seria chapa única. Isso foi na campanha passada. Na campanha passada, coisa que não era verdade, que não ocorreu, mas isso prejudicou a campanha de Serginho. Mas eles falam que perderam nas urnas e perderam na justiça. Como é que fica isso aí? É mais uma mentira, porque o que aconteceu? A mentira que foi dita, que seria chapa única, é mentira. E foi comprovado. Agora, a pena que queriam caçar, que queria a cassação do mandato da prefeita, aí acharam exagerado. Mas a mentira ocorreu e isso que a gente está dizendo não é o seu nome, é o TRE. Muito bem, são 17 horas e 14 minutos, a entrevista com o vereador e a reeleição, para a reeleição, o vereador Gil Marcos. Gil, continuando, quais as estratégias que o grupo de Serginho está fazendo para fazer, não cometer os erros da campanha passada e vencer as eleições de 15 de novembro? Ser o mais transparente possível, Alisson, junto à população, apresentar seu plano de governo, a gente fica chateado com essas coisas, sempre estão tentando trazer à tona o nome do pai dele, Paulo Sérgio, e a gente não quer isso, a gente quer falar de Serginho, a gente quer apresentar as propostas de Serginho, Serginho tem proposta para a área indígena, tem proposta para a área urbana, Serginho não é, pensa diferente da prefeita, ele não pensa que a aldeia do jeito que está hoje é suficiente, não, não, de jeito nenhum, Serginho quer mais para as aldeias, Serginho quer investir no turismo das aldeias, Serginho quer gerar emprego, quer gerar renda, de maneira indireta, e direta, Serginho quer isso, a gente não está satisfeito com o que o município tem hoje. Muito bem, Gil, falando ainda na entrevista de hoje que a prefeita falou, no programa de Rádio Mamunguape, falando sobre um não argumentação que Serginho foi pouco, a argumentação de um candidato que está aí a disputa da cidade, e a argumentação não foi a esperada. Muitos falam no grupo do WhatsApp. Como é que você avalia essa fala da prefeita? Ah, Alisson, a fala dela, eu não tenho nem o que falar porque a adversária dele, ela vai puxar o lado negativo. Para mim não, para mim, Serginho foi direto nas respostas, o que foi perguntado, ele respondeu, ele não fugiu de nenhuma pergunta. E assim, se a gente terá mais tempo para entrar em cada argumento, é o que eu estou dizendo, vamos discutir o plano de governo de Serginho, que Serginho quer para a nossa cidade, coisa que a prefeita não faz, Alisson, a prefeita vai, desvia do assunto, ela foi questionada sobre o IDEB da cidade, ela não responde porque que a nossa cidade hoje tem o pior IDEB, o pior IDEB do Valor do Longo Alves, a pior educação, olha, quem está falando, minha gente, não é o vereador Gil, não, não é o, o, o candidato Serginho, não, não é a candidata Angéria, quem está dizendo é o IDEB, é o órgão que mede a educação do município e está dizendo que a nossa é a pior, ela não responde isso, vai para um lado, vai para o outro, e o pior, quero deixar bem claro, além de ser o pior, com ela regrediu, Alisson, eu tenho aqui o levantamento que o último IDEB, antes dela ser prefeita, o IDEB da cidade era 3.0, hoje está 2.8, regrediu nesse governo. Agora Gil, continuando a nossa entrevista, eu acompanhei também a entrevista de Serginho e vi que uma das propostas que Serginho tem em mente se foi eleito no dia 15 de novembro é pagar o tom sonhado precatório dos professores. Como é que vão fazer sobre esse precatório que os professores ainda sonham? Olha, eleito prefeito, o prefeito será Serginho, certo? Ele que pode responder sobre isso. Agora, eu enquanto vereador e a classe de professores sabe do que eu estou falando, estive, estou e estarei ao lado da classe. E o que é que eu quero? Eu quero que a gente caminhe junto, que Serginho como prefeito e os professores juntos a gente construa uma saída para a questão dos precatórios. Porque eu, como vereador, eu acho que eles têm direito e nós temos que caminhar juntos e encontrar uma saída juntos. Mas não é assim, eu dizer aqui que eu quero pagar e por trás acionar meus advogados, Alisson, para fazer de tudo para não pagar. A gente tem que trabalhar junto para um pensar igual ao outro e assim a gente encontrar uma saída para poder pagar. Muito bem, Gil, continuando a nossa entrevista, você pode compartilhar nas redes sociais, aqui no blog Paraíba News, me segue nas redes sociais porque quando a gente entrar ao vivo você já vai ficar sabendo a notificação. A dinâmica de hoje da entrevista é com o vereador Gil. Gil, como é que na Câmara Casa Selma Maria da Oliveira é difícil você ter um diálogo com os nove vereadores, com o presidente da Câmara, Giovanni, como é o trabalho durante esses dois mandatos? O clima lá só é harmônico, realmente nós temos nove vereadores que lá o clima é harmônico, independente de posição política, a gente cada um luta pelos seus ideais, é claro que em determinadas matérias há um conflito, um concorda, outro não concorda, mas na maioria das vezes o clima é harmônico, então o presidente conduz conduz com a sessão como se deve ser conduzida. Pronto. Gil, se for eleito agora no dia 15 de novembro será o terceiro mandato. Alguma proposta em mente? Algum pensamento futuro para o povo de margação? Sim, Alisson, é ser eleito novamente, ir ao lado de Serginho e Angélica, se assim Deus permitir. Primeiramente, como eu falei, a gente tem que mudar a nossa educação. Como? Primeiramente, nós queremos trazer os professores para o diálogo, trazer para eles o respeito e a dignidade que está sendo roubada nesse mandato. Nós queremos investir na parte física nas escolas, tanto da zona urbana como da zona rural. Certo? A gente quer investir na nossa saúde, não no período pré-eleitoral, mas durante os quatro anos. A gente quer ter um atendimento de qualidade, a nossa população merece. Nós somos cidade, não podemos hoje estar dependendo de Rio Tinto, de Momongá, a não ser que seja algo de urgente, de extrema urgência. Queremos implantar cursos profissionalizantes para nossos jovens, queremos capacitar nossos jovens, queremos capacitar nossos jovens para que eles possam adentrar o Enem, ser aprovado para ter uma formação melhor e, sem dúvida, resgatar, construir novamente casas, unidades habitacionais, ou seja, casas populares, coisa que foi esquecida durante essa gestão queremos investir no turismo nas nossas aldeias, aldeias belíssimas que temos. Muito bem. Gil, vamos agora adentrar o assunto da vice-prefeita Angélica Barreto. A Angélica Barreto, ela tem participado nas reuniões, nos movimentos, está junto com o Serginho. Como é que está esse clima? Sim, sempre presente, junto, o pensamento coeso com ele, tudo certo. Relação saúde e educação no município, qual a sua opinião? Saúde não precisa nem, educação não precisa nem falar, a pior do Vale do Mangó, por que que eu posso falar de uma educação dessa? E a prefeita sequer responde isso, ela não tem sequer um plano de governo para reverter isso, mas nós temos, eu, ao lado de Serginho e Angélica, nós temos, nós iremos mudar essa realidade. Saúde, como já falei, Alisson, nosso projeto para a saúde é um projeto para quatro anos, um projeto no qual nós teremos atendimento um metro na cidade, nós, Serginho, será um prefeito presente na cidade que irá escutar o clamor da nossa população. Muito bem, vamos agora para a parte das aldeias, uma das principais aldeias de marcação que é a aldeia Camurupim e Tramataia. Questão de mobilidade, de estrada, rodagem, você avalia esse período que já está acabando a gestão Lili? A questão de estrada, não só nessa aldeia, mas em todas as outras, é precária, né, Alisson? A gente sabe que essas aldeias são principalmente porque são aldeias turísticas, Camurupim e Tramataia, e a estrada é coisa essencial. Nós pretendemos fazer um plano de governo para assistir isso aí. A questão das ladeiras, vamos fazer o máximo para resolver esse problema de toda a estrada, não só de Camurupim e Tramataia, de todas as aldeias, mas quando eu falo a questão do Camurupim, porque é uma região turística e ela tem que ser padronizada, vamos colocar placas, vamos chamar o turista para a nossa região. Não sei se você observou, Gil, a nossa cidade hoje agora tem médio de 24 horas nos finais de semana. Bom, como é que está? Continua? Será que continua ou é só porque é tempo de eleição? Bom é, bom é, Alisson, mas o que acontece é que está sendo feita uma maquiagem para angariar votos. Isso não foi feito durante 3 anos e 9 meses, veio se fazer agora. E a gente não quer isso, a gente quer fazer um plano de governo que seja para 4 anos e não só para angariar votos, que é o que está sendo feito hoje. A prefeitura falou também na entrevista de rádio hoje falando sobre a compra de combustível que ia 20 vezes a lua na gestão de Paulo Sérgio. Isso não procede, né Alisson? Eu estou falando de um gestor que teve todas as suas contas aprovadas, entendeu? Ele foi fiscalizado diversas vezes e nada disso procede. Muito bem, a entrevista de hoje é com Gil Marcos. Você pode mandar a sua pergunta aqui na nossa live, pode compartilhar nas redes sociais e a gente continua entrevistando o vereador Gil Marcos aqui da nossa cidade de marcação Gil, que mora na aldeia Três Ios. Gil, aldeia Três Ios, desde muito tempo que você está morando na aldeia Três Ios, o que a aldeia precisa para 2021, gestão 2021 a 2024? O que precisa? A gente precisa primeiramente, Alisson, melhorar a qualidade do abastecimento d'água, que em alguns momentos falham, a gente precisa ter uma coleta de lixo em toda aldeia, a gente precisa ter um olhar diferente para os nossos pescadores, eu junto com o Serginho e o Angelo que a gente tem projeto para ver a questão dos pescadores, a gente tem um projeto de ajudar financeiramente os pescadores para que possa melhorar sua canoa, melhorar sua rede e é nesse intuito que a gente tenta trabalhar, que a gente vai trabalhar. Gil, voltando aqui no assunto da aldeia, a questão da coleta de lixo que você falou, mas a questão de rodagem, a aldeia Trezio como hoje está maior do que marcação, a rodagem, como é que está? Verdade, a aldeia Trezio eu acho que é uma aldeia que mais cresce aqui na nossa região, as estradas tem problemas como todas as outras, mas assim, é uma aldeia como todas as outras e a questão das estradas a gente pretende trabalhar um padrão, a população vai ter como se locomover durante toda a aldeia, não só na aldeia Trezio, mas em todas as outras. No grupo Serginho, são quantos vereadores além de você que está no grupo? Nós temos hoje 18 pré-candidatos, 18 candidatos. Atual vereador, atuais? Só eu e Samuel que somos detentores de mandato. Samuel, né? E 18 candidatos, não total, 18 candidatos. Isso, isso. Muito bem, quantos caciques Serginho tem hoje apoiando ele? Alisson, a sindicó, eu não sei, só sei de alguns, de todos eu não sei não, mas acredito, ele tem a maioria dos representantes indígenas. Representantes, né? Muito bem. Gil, as suas considerações finais, quero agradecer a sua presença e agradecer pela oportunidade, eu fiz o convite e aceitou, porque assim, a gente faz um trabalho de responsabilidade, a gente chama o candidato, a gente elabora as perguntas, além de não ter comício e não ter as atividades que deveriam ter por conta da pandemia, mas o espaço é simples e tem como mostrar, dar oportunidade ao candidato mostrar para que ele veio e quais são as intenções dos candidatos aqui em marcação. Considerações finais, Gil. Bom, Alisson, primeiramente agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a Deus por ter usado esse momento, a toda a minha família, a todos os meus amigos, meus co-religionários e quero deixar uma mensagem aqui do seguinte, o que eu falei aqui é tudo verdade, não é nada mentira, não precisa ninguém ficar com raiva de mim, porque eu gravei um vídeo, Alisson, na minha rede social, gravei aí, e teve um cidadão que eu cumprimento ele todos os dias, falou que era um vereador sumido, que não sabia das minhas ações, pronto, se ele desconhece meu trabalho, minhas ações, tudo bem, não é necessário ninguém gostar de mim, agora a gente tem que respeitar uns aos outros, estamos num período político, não vamos levar para a violência, vamos levar esse momento de paz, quero dizer que eu represento aqui Serginho como candidato a prefeito, e eu como candidato a vereador peço mais uma vez a oportunidade de chegar na Câmara de sua demarcação, quero dizer que Serginho significa mudança, mudança de que? ter uma educação melhor, uma saúde melhor, uma infraestrutura melhor, para que nosso município possa ter dias melhores, a gente que convidar Serginho, ele vem, não tenho dúvida que ele venha, depende muito da agenda dele, eu não sei como é que está, se é corrido para mim, imagine para um candidato a prefeito, e agradecer a todos e a todas, e vamos até o dia 15 de novembro, rumos à vitória, se Deus quiser. Muito bem, Gil, obrigado por sua participação, e todos que vêm aqui, eu costumo colocar, dar positividade ao candidato, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação